Olá pessoal, aqui me fala André Sugai e no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês esse pacote com elementos naturais aqui em PNG para vocês utilizarem aí em composições, em montagens no Photoshop e onde vocês acharem mais adequado. Esse pacote aqui está cheio de elementos e são elementos aqui como vocês estão vendo com esse estilo meio pintado à mão e todos eles com fundo transparente, então dá para você jogar por cima aí de uma composição, por cima de uma foto, onde vocês queiram que não vai ter nenhum tipo de problema. As imagens também estão em alta resolução, então já ajuda se você estiver trabalhando em alta resolução e tem muito formato interessante como esses aqui, onde você pode encaixar alguma arte aqui no meio, tem alguns elementos soltos também. Enfim, é um pacote bem completo, bem interessante, espero que vocês gostem. Para fazer o download desse pacote, o link está aí na descrição do vídeo. É só clicar ali, vocês vão fazer o download de um pacotinho ali zipado e aí é só descompactar ele no computador de vocês que vocês vão encontrar ali na pastinha com todos os arquivos PNG dentro. Então, depois é só abrir o Photoshop e aí você entra aqui em arquivo, escolhe a opção abrir, seleciona ali os arquivos que você quer abrir para dar uma olhada e pronto, o Photoshop vai abrir dessa maneira aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado do pacote. Se vocês gostaram, por favor, deixe aquele joinha, comente aí embaixo porque essas pequenas ações aí ajudam demais o nosso canal a crescer. E se você gostar demais desse pacote aqui e quiser ajudar o canal a se manter no ar, clica no botãozinho de valeu, vão aparecer três valores ali simbólicos. E escolhendo qualquer um dos valores, vocês terão aí o comentário eternizado aqui nesse vídeo, ele vai ficar em destaque. E vocês vão ver também uma animação bem legal rolando na tela. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. E não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo, porque aqui no canal tem vídeos novos todos os dias. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri